Olá pessoal, a história que eu vou contar para vocês é bastante interessante, é a respeito de um jovem Eudí que está tentando procurar o seu caminho espiritual. Apesar dele vir até de uma família religiosa, ele teve seus desencontros dentro do judaísmo e resolveu buscar novas sabedorias. Bom, ele percorrendo aquele ideal que ele tinha de espiritualidade num momento da vida dele, ele pensou, eu vou para a Índia e eu vou me aproximar do budismo, não vou ficar no Brasil, não vou ir para outros lugares, eu quero ir na raiz da coisa e vou procurar um sábio que eu já escutei, parece ser renomado, não parece uma pessoa acessível, fica num certo vilarejo da Índia, eu vou atrás dele e vou conversar com ele. Bom, ele vai, fala com o pai dele e relata toda a iniciativa que ele está tendo de fazer essa viagem. O pai dele se sente um pouco chateado por tudo aquilo que está acontecendo, por ele não insistir, realmente não se aproximar um pouco mais de repente do judaísmo, mas ele concorda, ele só pede uma condição para o filho. O filho fica até receoso, fica pensando, bom, o pai vai pedir que de repente eu volte logo e, enfim, queira retomar a vida do jeito que era antes. Ele fica pensando mil possibilidades. O pai pede uma coisa muito simples para o filho. Filho, por favor, só continua fazendo a bênção antes e depois de comer o alimento. O filho imediatamente, opa, só isso, maravilha, concordo, pode deixar que eu vou fazer isso, pai. Logo depois, ele embarca, vai para a Índia, chega até esse vilarejo que ele tinha ouvido falar e encontra então esse sábio budista e ele consegue, em um determinado momento, se aproximar dele, quer conhecer um pouco melhor a religião deles e tudo mais para ver se de repente ele entra naquela comunidade e se não decide ficar por lá. Bom, ele se interna então com esse líder espiritual dessa comunidade e na conversa que eles estão tendo, esse líder de repente traz, coloca ali na mesa algumas frutas para ele poder se servir. E ele fica meio intrigado assim, poxa, eu sei que ele está fazendo isso para me oferecer, mas se eu tiver que comer uma dessas frutas, eu vou ter que fazer a brahá. Foi a única coisa que meu pai me pediu e eu concordei em continuar fazendo. Eu vou ter que fazer a benção aqui no alimento. E ele fica assim, bom, eu não vou comer, eu não vou comer, eu vou fazer de conta que nem estão aqui essas frutas. Ele vai, conversa e tal, está uma conversa muito boa, muito tranquila. E esse líder espiritual chega e, olha, eu estou vendo, você fez uma viagem longa, por favor, come uma fruta daqui. Eu trouxe elas especialmente para você. Ele fica meio assim, não sabe como escapar. Bom, eu vou pegar uma fruta aqui, ele pegou uma delas, pegou uma maçã que tinha ali, olhou para a maçã, fez uma brahá e deu uma mordida. Bom, algo que tudo indica é uma coisa muito simples e muito natural. Esse líder espiritual, ele fica impressionado, ele arregala os olhos e pergunta para esse jovem, o que você falou, o que você fez aqui? Ah, eu falei algumas palavras. Eu sou judeu, venho de uma família de judeus. Meu pai pediu que, apesar de eu estar buscando uma espiritualidade, eu continuasse fazendo a bênção nos alimentos. Então, seguindo a vontade do meu pai, eu fiz uma bênção antes de comer essa maçã. Só isso, falei algumas palavras que, na realidade, é mais ou menos com a intenção de agradecer a Deus e pedir, entre aspas, a autorização dele por poder estar comendo desse alimento. Bom, ele pensa que falando, tirando essa curiosidade desse líder espiritual e a conversa ia ter terminado por ali e ia retomar o assunto que eles estavam falando antes. Bom, esse líder espiritual, ele continua impressionado e ele fala para o jovem, olha, aqui a gente costuma ficar muito tempo refletindo, em sintonia com o nosso interior e tudo mais, e eu, que sou o líder aqui desse grupo todo, eu tenho uma capacidade que já serve de muito destaque dentre as pessoas aqui, que eu consigo sentir a energia daquilo que está à nossa volta. E, curiosamente, tu foi e pegou justamente a fruta dessa mesa que eu estava sentindo uma energia muito negativa. Mas, enfim, eu consigo perceber isso, não mais do que isso. Você pega uma fruta, fala umas palavras, e eu percebo que a energia toda que tem nessa fruta muda. Era uma coisa negativa e se tornou algo positivo. Eu não consigo entender como isso é, mas, olha, eu tenho que te reconhecer uma coisa. Vai atrás das tuas raízes, tenta te aprofundar nelas, porque as simples palavras que tu falou aqui já mostraram uma profundeza nessa tua sabedoria que nem aqui a gente consegue ter. O rapaz, ele fica intrigado, poxa, imagina eu vir aqui, eu quero me juntar dentro dessa comunidade, ele fala, volta para as tuas origens. Bom, a verdade é que esse jovem, então, ele volta para o judaísmo, faz chuvar, consegue estudar, enfim, e realmente entende cada vez mais como a gente pode usar coisas que são materiais para uma finalidade espiritual. E isso, na realidade, é uma coisa muito importante. A gente está num mundo em que as coisas são físicas, e a gente sempre está buscando viver num ambiente agradável, numa casa confortável, enfim, sempre buscando coisas materiais que possam nos trazer um pouco de conforto, um pouco de felicidade. Bom, uma das questões que a gente pode falar, em paralelo com isso, é justamente um dos maiores erros que a gente tem relatado no Torá, que é a respeito do bezerro de ouro. O povo constrói um bezerro de ouro como uma forma de idolatria, como se fosse um outro deus, e passa a fazer idolatria por esse novo objeto. É muito gozado pensar que, de repente, em um determinado momento, um povo consiga fazer idolatria por uma estátua. vamos considerar dessa forma. Parece um pouco vago isso, um pouco tolo até, de repente. Mas a verdade é que, se a gente parar de perceber, isso traz uma coisa muito, muito forte. A partir do momento que você pega um objeto e toma isso, dá um valor ímpar para isso, você está dizendo que o objetivo, de repente, da sua vida não é viver ela de forma plena, dando valor espiritual, dando um significado espiritual para as suas coisas. É, de repente, perseguir, como objetivo de vida, ter um carro que tem o cavalinho, de repente, estampado no capô. Ou, de repente, enfim, ficar deprimido porque lançaram um novo aparelho de telefone celular e os seus pais não deram autorização para comprar o novo aparelho. Você tem um modelo antigo. Uau, imagina! Que frustração! Então, a verdade é que a gente pode levar de muitas formas de como a gente busca usar, às vezes, as coisas materiais de uma forma equivocada. E no judaísmo a gente tem coisas que são muito importantes. A gente usa, muitas vezes, tudo aquilo que é material para dar uma finalidade também espiritual para ela, para usar ela para elevar o nosso dia, para elevar as nossas ações. Então, se eu recebo um salário, eu tenho uma ser, eu posso usar também um pouco do dinheiro para descer da cá, tudo isso vai dando muito mais significado, vai trazendo muito mais peso para as nossas ações. Se a gente vai santificar o shabat, o que a gente usa? A gente faz uma bênção num copo de kiddush com vinho. Bom, tem inúmeros exemplos. As mulheres têm a mitzvah de acender as velas também para receber o shabat. E assim por diante. Muitas, muitas coisas que a gente for parar para perceber, a gente usa o material para santificar, para dar um significado, para dar um peso espiritual para isso. E assim a gente tem que pensar, assim a gente tem que ir atrás do verdadeiro significado das nossas ações. Cada dia tem que ter um peso, tem que ter um significado, tem que ter uma finalidade. Cada ação, ela pode ter um peso muito maior do que simplesmente fazer isso, porque, enfim, eu estou atrás do dinheiro e ponto. Se a gente tenta entender um pouco das coisas com um pouco mais de profundidade, de dar um significado espiritual para as coisas, a gente vai estar trabalhando muito mais até a nossa própria felicidade. Então, se você der uma moedinha de tzedakah, já vai te trazer muito mais alegria. Santificar o vinho para receber o shabat, uau, isso é de uma beleza ímpar. E assim por diante. Então, pessoal, pensem nessa mensagem, aproveitem esse Kabbalah de Shabat de uma forma muito especial. Shabat Shalom a todos e até a próxima.